O mote é esse. São José do Egito não vê mais. Zé Catoto abraçando a poesia. O mote. Zé Catoto assustava meu país. Foi criança, estudou na sua escola. Muito novo, abraçou sua viola. Broca-mato na foice, nunca quis. Dava tapa na cara de Diniz e dava chute quebrando a melancia. Abraçava o coqueiro da Bahia. Foi faísca de fogo dentro do gás. São José do Egito não vê mais. Zé Catoto abraçando a poesia. Seu baião de viola me assustava. Hoje eu tenho medo do seu grito. Para fazer o seu verso bem bonito, só o grande Jesus lhe ajudava. Quem pedisse uma esmola, ele dava e se batesse uma nele, não doía. Tinha perna do cego atrás do guia. E o que fez na viola, ninguém faz. São José do Egito não vê mais. Zé Catoto abraçando a poesia. Foi poeta da sua voz de ouro. Mas quem canta bonito o povo gosta. Quem viesse arranhar as suas costas. Dava uma pisa de veste de desaforo. Se matasse, tirava logo o couro. E a carne os cachorros engolia. Quem quisesse a orçada, ele lhe vendia. E dava um chute amassando o Satanás e o São José do Egito não vê mais. Zé Catoto abraçando na poesia.